E essas imagens aqui no telão são das equipes da DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Pode encher a tela? Porque as equipes da DHPP estão neste momento em Belo Horizonte. Um coronel do Exército Brasileiro foi preso na manhã desta segunda-feira, suspeito de ser o financiador do homicídio do advogado Zampierre aqui em Cuiabá. Para você lembrar essa história, Zampierre foi assassinado aqui em Cuiabá. Ele saía do escritório quando foi atingido por 10 disparos de arma de fogo. Assim que entrou na caminhonete dele, o atirador, o homicida, foi preso. E com os depoimentos do homicida, a polícia conseguiu identificar a mandante, que seria uma mulher do interior de Minas Gerais, e agora este financiador. Qual a participação, Trindade, de fato e verdade? Por que ele tinha interesse na morte? Por que ele financiou? Todas estas respostas vão estar no inquérito policial. Agora são 11 horas e 11 minutos. E o doutor Nilson, que é o delegado que está à frente desse complexo caso, ele está lá em Belo Horizonte, ele mandou um vídeo à imprensa dando detalhes da investigação. E a gente acompanha agora. Nossa equipe de policiais compareceu aqui na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, estado de Minas Gerais, para cumprir a prisão do coronel do Exército Brasileiro, suspeito de financiar a morte, o homicídio, do advogado Roberto Zampieri. A partir deste momento, cumprimos buscas e apreensões, efetuamos a prisão temporária desse suspeito, e em breve poderemos concluir o inquérito policial.